Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um comparativo de preço da geladeira Brastemp 375 litros BRM44. Certo? Se você quiser saber qual local, qual site que essa geladeira está mais barato, então assista esse vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou mostrar qual site que esse produto está com preço melhor. Ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link de referência, os links de referência desse produto. Eu já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Então vamos lá pessoal. Então pessoal, a primeira comparação que eu quero fazer aqui de preço da geladeira refrigerador Brastemp duplex BRM44 Frost Free 375 litros é no site da Americanas, só que no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês qual o site está mais barato, certo? Eu vou só mostrar o preço aqui para a gente fazer uma comparação. No site das Americanas, essa geladeira pessoal está custando R$ 2.396,89, certo? Você ainda pode parcelar até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Se você for parcelar em 12 vezes, vai ficar R$ 199,74 na parcela, em 12 vezes sem juros. Ok pessoal? O próximo site que eu quero mostrar é no Carrefour. A geladeira refrigerador Brastemp 375 litros, Frost Free, a BRM44, ela está custando R$ 2.399,90, ok pessoal? Esse é o valor da geladeira, certo? E você ainda pode parcelar essa geladeira, certo pessoal? Se você for parcelar em... Aqui no Carrefour, você pode parcelar em até 20 vezes, sem juros, ok pessoal? Sem juros, se você for parcelar em 20 vezes, você vai pagar R$ 119,99 na parcela, certo pessoal? Aí vai ficar o mesmo valor de A Vista, ok? O próximo site aqui que eu quero fazer o comparativo é Noé Fácil. A geladeira refrigerador Brastemp 375 litros, BRM44, Frost Free, Ela está custando de R$ 2.499,00, ela está custando R$ 2.374,05, ok pessoal? Esse é o valor da geladeira aqui, no É Fácil. E existiam formas de parcelamento, isso aqui não é fácil. Se você for parcelar em 10 vezes, iguais, vai ficar R$ 249,90 na parcela, certo pessoal? O outro site que eu quero mostrar para vocês é na Amazon. A geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros, na versão 220 watts, e tem na versão também de 110 watts, ela está custando R$ 2.530,00, certo? Você ainda pode parcelar em 10 vezes de R$ 253,00 sem juros, ok? O outro site que eu quero mostrar, geladeira refrigerador Brastemp Frost Free, de 375 litros, é na Magazine Luiza. Na Magazine Luiza, de R$ 2.599,00, esse produto está por R$ 2.399,00, e você ainda pode parcelar em 10 vezes de R$ 239,90 sem juros, certo pessoal? O outro site que eu quero mostrar, essa geladeira é nas Casas Bahia, pessoal. A mesma geladeira Frost Free Duplex Branca, da Brastemp 375 litros, ela está custando R$ 2.399,00, certo? Se você for parcelar, você pode parcelar em 10 vezes de R$ 239,90 sem juros, ok? O outro site que eu quero mostrar, a mesma geladeira, é no Submarino. A geladeira refrigerador Brastemp Duplex, BRM44 Frost Free, 375 litros, ela está custando R$ 2.396,89,00, e você ainda pode parcelar, pessoal, certo? Você ainda pode parcelar em 10 vezes de R$ 239,68 sem juros, ok? O próximo site que eu quero mostrar, a geladeira refrigerador Brastemp Duplex BRM44, Frost Free, Frost Free 375 litros, é no Shoptime. No Shoptime, essa geladeira está custando R$ 2.396,89,00. E você ainda pode parcelar, pessoal, certo? Se você for parcelar em 10 vezes, você vai pagar R$ 239,68 sem juros. Esse é o valor que ela vai ficar. E o site, pessoal, que essa geladeira está mais barato, é na própria Brastemp, certo? No site da Brastemp. Que ela está R$ 2.381,65,00. Esse é o valor que ela está custando, ok? E você ainda pode parcelar, pessoal, em até 12 vezes de R$ 208,91,00 sem juros, ok? Vai ter um desconto aí de 5%, ok? Esse é o site onde ela está mais barato, que é o próprio site que é a fabricante da geladeira, certo? Então, é o local onde ela está mais barato. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, pessoal, os links de referência desse produto. Se você quiser conhecer, se você quiser acessar, é só ir lá na descrição do vídeo que você vai poder acessar, ok? Esse foi um comparativo aqui, pessoal, da geladeira Frost Free Duplex 375 litros da Brastemp, certo? Para que você possa aí facilitar a sua vida, na verdade, certo? Na hora de você pesquisar, você já vai saber quais os sites estão mais baratos. E eu mostrei aqui vários sites. São sites confiáveis. sites que todo mundo conhece. E acabei mostrando aqui o local que está mais barato, que é exatamente no site da Brastemp, ok? Já quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima.